Chegou sexta-feira e parece que tá ficando mais quentinha. Pois é, né Solange? Aliás, que semana gostosa e bonita, né? Pra quem gosta de frio, teve um pouquinho de frio, né? Bastante frio. Pra quem gosta de calor, também já esquentou hoje. É só ficar assim no sol, ó, que nem passarinho, né? Fica aqui com a gente, carinho que a gente tem por você, carinho que a gente recebe. Não tem preço no mundo que pague. Aliás, por falar em carinho, antes da gente comentar sobre a mensagem, antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, eu quero mandar um beijo muito, mas muito carinhoso pra uma pessoa muito especial que tá fazendo aniversário. Hoje, ela faz parte da nossa história. Com certeza, sem ele, sem essa pessoa, falando nisso, também não estaria completando 11 anos no ar. Eu tô falando do nosso querido Cris Bucolz. Cris, que tá lá em Taubaté. Cris, olha ele aí. Gente boa, né Solange? Gente boníssima, obrigada. O que mais me impressionou do Cris é o seguinte, a disposição em cada minuto de ajudar quem tá precisando, né? A gente liga pra ele com algum probleminha pra resolver aqui, coisa de bastidor mesmo, sabe? Pra tudo funcionar certinho e ele tá sempre disposto a ajudar a gente. Então, obrigado por ser esse exemplo pra gente como profissional e como pessoa também, porque olha, tá perto do Cris, é dar risada, é se sentir amado, é muito bom. Deus abençoe você. Deus abençoe muito, viu Cris? Bom, bora lá começar o programa. Você sabe que todos os dias tem aquele momento pra gente refletir e alimentar um pouquinho a alma, né? Tem gente que liga muito pro que os outros pensam. Não ligue sobre o que falam de você, sobre o que pensam de você. O problema é da pessoa. Tem nada a ver com você, não é seu. Porque o que você faz com a sua vida é entre você e Deus. Ação e reação é entre você e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Luquinha, aqui tem no programa hoje. Promotores de justiça do estado de Nevada, nos Estados Unidos, concederam liberdade condicional para o O.J. Simpson e com o aumento de impostos, gasolina deve subir 41 centavos. Que tal fazer sua pergunta? Pra isso, anote os nossos contatos às redes sociais. E eu quero lembrar pra vocês também que hoje tem prêmio também pra você. São dois sorteios. Tem kit de 20 anos da Band Vale FM, que tá no nosso Face. Ele já saiu, na verdade, o resultado. Você pode correr lá também no Instagram, tá bom? Que é o Kit do Ortovip. E tem mais prêmio vindo por aí. Dá pra você participar com certeza. Bora conversar bastante? Falar sobre saúde. Falar sobre bem-estar. Dia de Papo de Sexta. Sabe aquele excesso de pele? Ontem o Luquinha falou que você fica parecendo um charpeio, um budoguinho, né? É, um budoguinho assim, aquela coisa assim. É até bonitinho pra gente ver, né? Só que às vezes a pessoa que tá com o olho assim, ó, não tá achando nada bonitinho, né, Silêncio? Não, quando tem aquele excesso de pele, a pele flácida, a gente acha que é só estética e não é, gente. Isso pode atrapalhar a visão, compromete de alguma forma a sua visão. A blefaroplastia é um nome tão complicado, né? Que a cirurgia pra retirada desse excesso de pele pode ser de uma maneira simples, como é que funciona, com que idade você pode fazer. Ela é linda e ela tá aqui pra tirar as nossas dúvidas. Ó, o oftalmologista do Instituto da Visão, a doutora Fernanda Takay. É linda, doutora Fernanda. Fica junto. Muito simpática mesmo. Muito simpática. Obrigada, viu? Tudo bem, doutora. Beijo pra Carol Dávila, que também tá aqui, assessora do Instituto. Vamos conversar. E a gente tava aprendendo... Gente, a gente sempre fala, né? Cada dia que passa, são 11 anos, ah, já falaram de tudo. Não, a gente aprende muito com vocês e com os nossos entrevistados. A doutora Fernanda passou uma informação no camarim que eu achei que... Falei, não, será que é? É. O excesso de pele pode atrapalhar a visão? Pode atrapalhar a visão, Solange. Pode diminuir o campo de visão. No final do dia, aquele peso, a gente ficava fazendo muita força pra segurar a pálpebra aberta, os olhos abertos. Dá muito cansaço, pode dar um pouco de dor de cabeça. Então, atrapalha, sim, a visão. Olha, Luquinha, dor de cabeça pode ser causa de excesso de pele nos olhos. Imagina, Solange, a gente nem imagina... Na verdade, são coisas que a gente, por não viver, às vezes nem imagina que acontece, né? Eu só quero mostrar pra vocês, olha só o que a gente tá falando, pra debater você que ainda não entendeu, bem aqui na parte de cima, né? Doutora, isso é algo que pode acontecer com todo mundo, depende da genética, homens e mulheres? Na verdade, isso acontece mais com o passar dos anos, com a flacidez da pele, mas tem também um componente genético, né? A gente vê famílias que o excesso de pele aparece muito mais cedo e também tem um componente, a parte do cuidado também, excesso de exposição ao sol, não usar protetor solar, estilo de vida, tudo isso influencia também. Sol, a gente mostrou essa fotinha da parte de cima, não foi? Foi. Eu só quero mostrar de baixo também, pra ficar mais fácil pra quem tá em casa entender. Olha só, aquela bolsa, que a gente chama de bolsa, né? Que a pessoa fica sentindo um bundoguinho mesmo, né? Tem uma amiga que fala assim, ah, eu pareço um bundoguinho, esse negócio não sai, né? Isso também seria preconceito, isso pode prejudicar a visão. Isso, e na verdade isso dá uma limitação do campo visual inferior também, né? E acho que a bolsa é mais, tem um componente mais estético também, né? Porque dá sempre aquela cara de que tá cansado, de que não dormiu direito. Entendi. Amélia, obrigada, viu Amélia? Ela faz uma pergunta na foto aqui que a gente postou ontem, ela diz que realmente essa sobra de pele é muito ruim, ela tem bastante. Quando a gente fala que a pessoa tem bastante, existe alguma limitação? Nós vamos mostrar como é que é feita a cirurgia de blefaroplastia. Existe alguma limitação pra pessoa fazer essa retirada de pele ou não, doutora? É sempre importante você fazer uma avaliação oftalmológica prévia, né? Pra ver se a pessoa tem alguma coisa que contraindique ou que você tenha que mudar o tipo de cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que tem um olho seco. Você tem que olhar de uma maneira diferente, tirar uma quantidade menor de pele pra não atrapalhar a lubrificação. Então, é sempre essa avaliação pré-operatória muito importante pra você saber como vai ser feita a cirurgia, se pode ser feita a cirurgia. Pois é, o que a Regina falou, ela disse que fez a retirada. A Regina que mora sabe aonde, Luquinha, agora? Ela tá na Irlanda. Ah, que bom. Beijo pro pessoal que tá na Irlanda assistindo falando nisso. Ela disse que ela fez a retirada, só que ela começou a lacrimejar muito depois. Ela quer saber o que pode ser. Agora, a doutora, daqui a pouquinho comenta com a gente. Põe pra mim, por favor, Gabi. Essa fotinho, quando o peso é tão grande que o olho parece que não fecha. A doutora já já explica pra gente. E até mesmo essa diferença que fica após cirurgia. Mas agora a gente foi bem informado com as notícias da redação. Então, tá parecendo dinheiro, viu, Luquinha? Tá brotando dinheiro da árvore. O ex-presidente Lula teve nove milhões de reais bloqueados por ordem do juiz Sérgio Moro. O dinheiro está aplicado em duas contas de investimento em previdência privada. A gente vai saber esses detalhes lá da redação do Falando Nisso com ela, que tá todo dia com a gente. Nossa linda repórter, Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange. Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Pois é, o objetivo do bloqueio é o ressarcimento aos cofres públicos caso a condenação do petista a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro seja confirmada pelas instâncias superiores. O valor se soma aos 600 mil reais que já haviam sido bloqueados anteriormente por Sérgio Moro, quantia encontrada nas quatro contas correntes de Lula. O ex-presidente tem dois planos de previdência privada. Um com saldo de 7 milhões e 19 mil reais atribuído à sua empresa de palestras e outra de 1 milhão e 800 mil reais em seu nome. Ainda que sejam bloqueados, os valores só podem ser tirados em definitivo quando o Lula for realmente condenado em última instância. Se isso acontecer, as quantias serão repassadas à Petrobras, que seria a vítima desses crimes. Moro também já determinou o bloqueio de três imóveis do líder petista, incluindo a sua residência e dois automóveis. Segundo o juiz, agentes do PT obtiveram 16 milhões de reais em vantagens indevidas a partir de um contrato envolvendo a refinaria Abreu e Lima da Petrobras e o consórcio Coneste, que reúne Odebrecht e OAS. Desse total, 2 milhões e 200 mil reais teriam sido dados ao ex-presidente na forma de um apartamento triplex no Guarujá, que também foi confiscado. Pois é, esperto Lula, né? Fiz previdência privada, ele não vai passar pela reforma aí da previdência. Uma de 7,19 milhões, 7,19 milhões e outra de quase 2 milhões. Muito bem, Dani. Bom, apesar das férias de julho estarem quase terminando, Dani, quem vai viajar para fora, está esperando o passaporte, parece que vai enxergar uma luzinha no fim do túnel, né, Dani? Isso mesmo, viu, Solange? Porque após liberação de verba do governo, a emissão de passaportes deve ser, enfim, normalizada em todo o Brasil. O projeto de lei sancionado pelo presidente Temer transfere 102 milhões de reais à Polícia Federal. A liberação do dinheiro foi publicada ontem no Diário Oficial. A emissão de passaportes está suspensa há mais de três semanas. Desde 27 de junho, apenas o documento de emergência destinado a casos de saúde e trabalho está sendo entregue. De qualquer forma, você que tinha agendado o passaporte e ainda não retirou, é bom dar uma ligada na Polícia Federal para ver se já foi expedido ou não, viu, Luquinha? Perfeito, Solange. Comentar com vocês a travessia da balsa neste momento. A gente percebe aí uma grande quantidade de veículos em São Sebastião, mas, Solange, tudo no controle, viu? Apenas 30 minutos de espera para voltar também. Ninguém quer sair de Ilhabela, não. Tem que aproveitar o solzinho de inverno lá, né? Mas está bem tranquilo também. Atenção, então, que a gente conversa sobre as estradas que cortam aqui a região, ainda mais no final de semana chegando. Dani, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, viu, Lucas? Na rodovia dos Tamoios, por exemplo, não temos nenhum registro de ocorrências graves, acidentes ou congestionamento. O motorista segue tranquilamente, a visibilidade na rodovia também é boa, então o motorista faz boa viagem rumo ao litoral norte. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também é tranquilo aqui no trecho do Vale do Paraíba, problema realmente só lá na chegada a Grande São Paulo. E o motorista também faz boa viagem nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, Lucas. Perfeito, Dani, excelente final de semana para você que promete sol para todo mundo, viu? Coisa boa, né? Não vai ser tão calor, mas tempo firme. Máxima, por exemplo, hoje em Santo Antônio do Pinhal é de 19 graus, mínima de 9, sem previsão de chuva. Tempo estável também em Silveiras, máxima de 21, Pinda, máxima de 25 e Jacarei, máxima de 26 graus. Tempo firme também no litoral norte, máxima de 25, em Caraguatatuba e Ilhabela, máxima de 24 graus. Bom, hoje em São José dos Campos, máxima de 26, cai bastante a temperatura, amanhã a máxima é de 21 graus, sem previsão de chuva, para quem vai aproveitar a feijoada do Coronel, vai ser um dia bem gostoso também. Final de semana, então, começa a esquentar, terça-feira, por exemplo, volta a 27 a máxima, para aqui em São José dos Campos, sem previsão alguma de chuva, dias bonitos, como a gente já estava tendo antes também de inverno, né? Uma péssima notícia para você que tem carro e precisa abastecer combustíveis mais caros a partir de hoje. E você confere no próximo bloco, mas também tem notícias, tem dicas boas para você, do Dr. Marcos Massal, no Meu Amigo Bicho. Cachorrinho da raça Lhasa Apsu, que se coça e não tem pulga. O que pode ser? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Tchau!